Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurado Taco cinco estrela na cidade de São Paulo Ela gosta que catuca, ela gosta que catuca, ela gosta que catuca, ela gosta que catuca Que rebenta de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, botando nela Ela tá no teto do carro e tá daquele jeito Tirando a pouca e mostrando Rê Tirando a cuca e mostrando Rê Ela tá no teto do carro e tá daquele jeito Tirando a bunda, e mostrando o pleito Tirando a bunda, e mostrando o pleito Oi Valdiquato, 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 Valdiquato Oi to de cabelinho na régua, to tranquilão Doida pra uma piranha planta no balacão E vai tomar só o penta não Só o penta não, e vai tomar só o penta não Aqui dentro do balacão E vai tomar só o penta não Só o penta não, e vai tomar só o penta não Aqui dentro do balacão Esse é o DJ Caio Mix, o mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Ela gosta que rebenta, que rebenta, que rebenta, que rebenta, que rebenta Ela tá no teto do carro E tá daquele jeito, tirando a punça e mostrando o peito Ela tá no teto do carro e tá daquele jeito Tirando a punça e mostrando o peito Tirando a punça e mostrando o peito Oito de cabelinho na régua, oi! To tranquilão! Doida pra uma piranha planta no bagão E vai tomar só pentadão, oi! Só pentadão, e vai tomar só pentadão Aqui dentro do bagão E vai tomar só pentadão, oi! Só pentadão, e vai tomar só pentadão Esse é o DJ Caio Mix, o mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo